Vem, não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar Meu bem, não vá, diz ir embora, pois o meu coração chora, se pensar em me deixar Vem, não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora, pois o meu coração chora, se pensar em me deixar Por favor, meu grande amor, vem ficar comigo, vem, vem ficar comigo, faz de mim o seu amor bandido Vem, fica comigo, vem, fica comigo, faz de mim o seu amor bandido Vem, não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora, pois o meu coração chora, se pensar em me deixar Baby, não faça isso comigo, não mereça esse castigo, eu te amo até demais Vem, por favor, meu grande amor, vem ficar comigo, vem, vem ficar comigo, passa de mim o seu amor bandido Vem, 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 vem ficar comigo, vem, 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 vem ficar comigo, faz de mim o seu amor bandido Vem, não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar Vem, 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 passa de mim o seu amor Manhã Meu bem, não faça isso comigo, não fale isso comigo, não mereça isso comigo, não mereça esse castigo, eu te amo até demais Vem, por favor, meu grande amor, vem ficar comigo, vem, vem ficar comigo, vem, vem Faça de mim o seu amor bandido Vem, fica comigo, iê, iê Vem, fica comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Faça de mim o seu amor bandido Essa porra é top! Valeu, minha amiga, com você, eu sou o Imara Pela Marcia E tome voa Vem, fica comigo, iê, iê